Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E o que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de convencer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então E não tem a menor obrigação A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E o que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber E o que eu ganho 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 Obrigado.